Caldeirão Comion, oferecimento Mercado Livre, o melhor tá chegando. Itaú Personalité, sempre em movimento. E Chevrolet S10 com condição imperdível, não perca. Muito boa tarde, tá começando Caldeirão. Sejam muito bem-vindos a um programa muito especial. Eu tô andando aqui nos corredores da Globo em São Paulo, a caminho do estúdio, onde uma das cantoras mais famosas do mundo tá me esperando. Ela já tá lá? Tá microfonando? Tá. Boa, vai ser demais. É um programa especial, homenagem pra quem é fã. Ou seja, a gente vai proporcionar dois encontros inesquecíveis pra pessoas especiais com seus maiores ídolos. Um vai rolar lá no Sobe o Som e o outro vai rolar agora. Vocês querem sentir assim a temperatura do encontro? Assim o tamanho da emoção? Oh my God! Isso é muito especial pra mim. Nem consigo acreditar que você é aqui. Eu desejei isso por tantos anos, pedi tanto pra Deus. Um dos melhores dias da minha vida. Ah, meu Deus do céu. É um sonho. Ela morreu, ela não tá aqui. Você quer saber por que o programa atendece emoção? Por causa de quem? Tammy, bem-vinda ao programa. Muito obrigada por me convidar. É, senhoras e senhores, we're here! Demizinha Lovato, que é um verdadeiro fenômeno da música pop. Olha eu ali, ó. Tô apresentando o The Town, o mega festival dos mesmos criadores do Rock in Rio, que tá fazendo sua primeira edição na cidade de São Paulo. Aliás, inclusive, hoje à noite e amanhã ainda tem mais artistas internacionais entregando tudo nos palcos da cidade da música. Na semana passada, presta atenção, muitos riffs, solos bons de ouvir, participação especial da Luísa Sonza, Demi Lovato cantando em português, era o povo pulando e cantando o tempo inteiro. Que a princípio não conseguiram ir ao show, uma experiência ainda mais inesquecível. Sabe qual? Conhecer Demi Lovato pessoalmente. A Demi Lovato gostou tanto da ideia que antes de ir pro The Town, ela veio até aqui, aos estúdios Globo e São Paulo, pra fazer essa surpresa pra esses três fãs. Tadinhos, olha as carinhas deles, eles acham que eles vieram aqui só pra participar de uma matéria do Caldeirão, falando sobre a relação entre fãs e ídolos. Eles são apaixonados e enlouquecidos pela Demi Lovato, não fazem a menor ideia de que daqui a poucos minutos vão ficar cara a cara com ela. Mas peraí, por que esses três? Por que esses fãs aí merecem viver essa experiência inesquecível? Eu sou a Aline, eu moro em São Paulo, eu tenho 28 anos e eu sou muito fã da Demi Lovato. Eu conheci a Demi através do Camp Rock, o filme que ela fez com os Jonas Brothers, e desde então ela virou a paixão da minha vida. Foi amor à primeira vista, aí eu ouvi as letras, as músicas, e ela falava sobre coisas que as pessoas não falavam sobre, né? Eu tinha muitos problemas de autoestima, ou sofrer bullying na escola. Ela sempre foi uma inspiração de força, e de você se aceitar, se amar. Meu trabalho como cover começou quando eu fui no meu primeiro show dela, no Zee Festival, em 2016. Na fila, eu fui abordada por fãs da Demi também, falando, nossa, você lembra muito a Demi, vamos tirar uma foto? E algumas pessoas falaram, você faz cover dela? E no fim eu acabei exercendo, eu fiquei cerca de quase quatro anos fazendo cover da Demi, shows, interpretando ela. São 15 anos, 14, 15 anos, sendo fã da Demi, e tendo esse desejo de conhecer ela. Parte de mim sempre teve a Demi meio que como uma melhor amiga, que compartilhava as mesmas emoções e as mesmas vivências comigo. Quando ela veio com a Tell Me, Love Me Tour para o Brasil, eu comprei o ingresso na pista premium. Eu consegui comprar o meet e greet, eu estava me preparando muito para esse momento. Eu ensaiava, nossa, quando eu conhecê-la, eu vou dizer isso, e vai ser assim, a nossa foto vai ser desse jeito. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né? Ela teve uma parada cardíaca, e a turnê foi cancelada. Então aquilo ali para mim foi uma tristeza, assim, eu chorei muito. Não existe Aline sem Demi, eu acho. Senhoras e senhores, os fãs da Demi estão ali no camarim, e daqui a pouco eles vão estar aqui, frente a frente com ela. Eles não têm ideia que isso vai acontecer, e promete ser uma emoção enorme. Antes deles entrarem aqui, eu vou ter o prazer de estar frente a frente com ela, uma das maiores artistas do mundo. Ela tem mais de 50 prêmios, inúmeros sucessos, e vai entrar aqui agora, no palco do nosso caldeirão, Demi Lovaro. Oi, bem-vindo, Demi. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada. Você está linda. Bem-vinda. E eu sei que a melhor forma de te receber em qualquer lugar é com uma belíssima e grande caixa de brigadeiros. Não é? Esses são os clássicos, e aqui tem uns sabores diferentes pra você experimentar. Ah, uau, uau, muito obrigada. São perfeitos pra comer depois do show, tá ligado? Quando você volta pro hotel e tudo que você quer é comer é um docinho. Claro, pode deixar, obrigada. Pode deixar que eu vou entregar pra produção e eles te devolvem no final, beleza? Obrigada. Eu soube que você anda se divertindo cozinhando nas redes sociais, né? Isso, isso mesmo. Você já tentou fazer brigadeiro? Não, mas eu quero fazer, eu quero tentar fazer. Você sabe que é muito fácil, né? É? Bom, esse TikTok vai fazer o maior sucesso no Brasil. Mas faz, hein? Pode sentar ali, por favor. Obrigada. Então, Demi, não é a sua primeira vez aqui no Brasil. Na verdade, é a sua décima primeira vez, certo? Isso. Então dá pra dizer que você tem um verdadeiro relacionamento com o público brasileiro. Tenho. Tenho uma ótima relação com os meus fãs brasileiros. Eles significam muito pra mim. Então, poder voltar aqui tantas vezes foi tão incrível. E meus fãs brasileiros são muito apaixonados, sabe? E eles são tão acolhedores, tão calorosos, é tão legal. E aí eu contei pra Demi que eu fiquei muito impressionado com o show que ela fez ano passado no Rock in Rio. Foi rock and roll na cabeça. Rock and roll concert? Sim. Como foi essa transição pra você? Que chave virou na sua cabeça pra ir de uma estrela do pop a uma estrela do rock? Olha, eu me inspirei realmente por artistas que já fizeram essa transição do pop pro rock. E eu pensei, eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. Eu queria ir pros palcos, mandar ver no rock, como eu sempre fiz, né? Mandar ver. Então, foi nesse espírito que eu fiz a transição de volta pro rock. Ela tá lançando um disco novo, chamado Revamped, que quer dizer renovada em inglês. São versões dos seus maiores hits pop, só que numa pegada rock and roll. Sim. E você se diverte mais tocando rock no palco? Me divirto mais. É mais divertido, né? É, com certeza. Você deixa tudo no palco, né? Sim, é isso aí. É muito divertido. Eu me divirto tocando todo tipo de música, mas com certeza eu adoro rock. No novo disco, a Demi Lovato gravou a nova versão da música Sorry Not Sorry, com a participação do Slash, que é um dos integrantes do Guns N' Roses e um dos maiores guitarristas do mundo. Olha pra tela. Essa Demi, de 15 anos, usando a camiseta do Motley Crue, será que ela achava que isso ia acontecer um dia? Não, não. Teria sido um sonho, sabe? E vem sendo um sonho. Imagina ter o Slash nesse álbum. E ele é tão icônico, tão lendário, tão talentoso. E uma pessoa muito bacana. Então, fiquei muito feliz de contar com ele. A banda da Demi tem as maiores estrelas femininas do rock. E eu quis saber como é que é pra ela dividir o palco com essas mulheres tão poderosas. Olha, tem sido muito divertido. Sempre foi um sonho meu ter uma banda toda... ...pop pra admirar. Mas não tantas mulheres artistas no mundo do rock. Na minha geração, a gente tinha a Joan Jett. E eu gosto muito de como Dave Grohl descreve a Joan Jett. Ele fala que ela não é apenas uma estrela do rock. Ela é uma super heroína. E agora você tá nesse lugar. Ai, obrigada. Obrigada. Poxa, que emojinha. Sim, é. E você merece. Porque você tá detonando e tá inspirando muitas garotas. Mostrando pra elas que é possível ser uma estrela do rock. E ter uma banda de rock composta por mulheres. Sim. Qual é a sensação? Ai, a sensação é ótima. Eu fico muito feliz com isso tudo que eu ando fazendo. A sensação é muito especial. Que especial você dizer isso. Sim, e é muito bom quando você tem uma carreira extensa. Tá sempre buscando novos propósitos na vida. Sim. Enquanto eu converso com a Demi Lovato, os fãs dela estão nos bastidores. Eles estão esperando pra gravar um jogo de fã contra fã. A gente inventou umas histórias lá pra eles não desconfiarem que na verdade eles estavam aqui pra conhecer a Demi Lovato. Eles estavam lá, sem ter ideia do que ia acontecer, conversando sobre... Adivinha quem? E aí chegou o momento em que eu convidei a Demi Lovato pra jogar uma versão rapidinha ali do Sobe o Som. Pô, eu não podia deixar passar essa oportunidade de botar uma superstar internacional pra participar de um clássico do nosso caldeirão, né? Eu quero ver como é que você se sairia se estivesse participando do programa. Pode soltar. Gente, ela errou na rodada de 50 chutando a própria música. Sorry Not Sorry, ela achou que a gente tava colocando a música dela mesmo. Então a gente foi pra rodada de 40. Pode soltar. E ela acertou que era AC de cima na rodada de 40 pontos. Foi bem pra caramba Demi Lovato. Então eu puxei a próxima música. Pode soltar. Só bateria, percussão. É difícil. Ela não conseguiu adivinhar qual era a música na rodada de 50. Achou difícil. E então a gente partiu pra rodada de 40 pontos, tá? Pode soltar. É um clássico. Um clássico de uma das maiores cantoras de todos os tempos. Então vamos pra rodada de 30 pontos, tá? Ok. Pode soltar. Uma das maiores divas de todos os tempos. Ah, isso, isso. Viu? Vai ficando meio difícil, né? Não é tão óbvio assim. Isso, difícil. Uma das maiores de todos os tempos. E você chegou a trocar mensagens com ela. Isso é verdade? É verdade. Nós trocamos mensagens de texto. E acho que a gente também se falou no telefone. E ela foi uma influência enorme pro meu cantar. Demi, tem uma coisa que nós sabemos que você gosta sobre o Brasil. Você sabia que a Demi Lovato é faixa roxa de jiu-jitsu brasileiro? E foi aí que a gente armou uma surpresinha pra Demi. Eu contei que é o seu amigo da Kira Grace, que é da família do Carlos e Hélio Grace, os inventores do jiu-jitsu brasileiro. Expliquei que a Kira foi oito vezes campeã mundial de jiu-jitsu e a primeira mulher da família a conquistar a faixa preta. A Kira, que inclusive vai estar no Sobe o Som daqui a pouco, mandou um recado muito legal pra Demi. Ai, que legal! Oi Demi, Kira Grace aqui. Eu sou campeã mundial de jiu-jitsu, professora também. Tô muito feliz em saber que você pratica jiu-jitsu e que o jiu-jitsu tem ajudado muito na sua vida. Acho que a ferramenta do jiu-jitsu é mais importante exatamente pra isso. É pra trazer autoconfiança, felicidade, prática de esporte, é o bem-estar. E olha só, eu e a equipe do Caldeirão preparamos um presente muito, muito, muito especial pra você. Tenho certeza que você vai gostar e continue nesse caminho rumo à faixa preta no tatame e na vida. Valeu, beijão! Ai, que especial! Obrigada! O presente tá chegando. Pode dar direto pra Demi. Obrigada! Você pode abrir que eu seguro a caixa pra você. Ok! Eu acho que só abri mesmo. Ai, obrigada! Ai, que legal! Amém! É lindo! Obrigada! Muito obrigada! Demi, uma coisa que eu acho muito bonito é quando um artista consegue expressar os seus sentimentos na letra de uma música. Abrir o coração mesmo. A Demi faz isso brilhantemente. E aí eu perguntei, Demi, você faz isso pra trabalhar seus próprios medos e dificuldades ou você faz isso pensando no que as pessoas que vão ouvir estão sentindo? Olha, quando eu acompanho as minhas canções é um momento muito terapêutico, muito catártico. Poder fazer isso é muito recompensador, mas ouvir meus fãs cantando, dizendo que as letras são especiais pra eles, que eles entendam o que eu quero dizer, aí sim, vale muito a pena. E é muito especial. Demais! É muito corajoso. É muito nobre o artista fazer isso. A música Skyscraper, que é um dos seus grandes sucessos, não é? As pessoas se identificam muito com ela. E você escreveu essa música no momento que você sentiu que precisava colocar pra fora? Sim, isso, quando eu me sinto motivada a expressar algo, algo que eu preciso botar pra fora, que tem a ver com o momento, alguma coisa que eu realmente quero expressar, isso significa muito pra mim, é muito importante pra mim realmente botar minha música pra fora e pro mundo, pra todo mundo. E você tem uma tatuagem onde tá escrito Seja Forte, né? Isso, aqui, Stay Strong. Eu sei que muitos fãs fizeram essa mesma tatuagem como algo empoderador pra eles. E nos seus momentos difíceis, você conseguiria citar uma mensagem que você recebeu, seja uma música, ou um artista, ou de alguém da sua família, que realmente mudou o seu estado de espírito? Olha, eu recebi muito apoio, realmente, muita gente torceu por mim quando eu tava passando por momentos difíceis. E eu ouvi os conselhos de muitas pessoas, ouvi várias citações, recebi realmente muitos conselhos e eu acho que... enfim... acho que não teve nada específico que eu ouvi que realmente transformou minha vida, mas eu me dei conta de que eu precisava cuidar de mim e me priorizar. E isso virou o jogo pra mim. E finalmente chegou a hora da surpresa. Eu falei pra Demi que a gente tinha três fãs dela nos bastidores, que achavam que iam participar de uma matéria do Caldeirão. Esses fãs não tem ideia que eles vão encontrar com a Demi no palco. Eu expliquei que eles iam entrar vendados pra participar de uma espécie de Sobe o Som, um jogo que ela tinha acabado de jogar, só que dessa vez, só com músicas dela. E aí combinei que na última rodada, a Demi ia pegar o microfone e ia cantar ao vivo. Qual vai ser a reação deles quando eles tirarem a venda e derem de cara com a Demi Lovato? I'm going to freak out. I'm excited. Estou animada. Então é o seguinte, vai ser daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Não sai daí, não se mexe que a gente já volta. Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família está de volta num dia muito especial. A gente está num set diferente, porque a gente está tendo a honra de receber Demi Lovato hoje aqui. Está sendo um dia muito incrível. A gente tem três fãs da Demi que são muito fãs mesmo. Sonham em conhecer ela. Eles choram só de começar a falar sobre ela. E a Demi escolheu o Caldeirão pra gravar nessa visita ao Brasil e a gente propôs fazer esse encontro que ela topou na hora. Então a gente vai jogar uma espécie de Sobe o Som aqui, rapidinho. Só que na última música, na última rodada, a Demi vai cantar aqui ao vivo e a gente vai ver a reação deles. Certo? Tudo certo. Posso pedir pra eles entrarem? Lembra que você não pode falar nada, tá? Senão eles vão descobrir tudo só de você respirar. Pode trazer Natália, Felipe e Aline. Quando a gente estava indo pra ir todos vendados e tal, pra ir pro palco, tava com muito medo. Eles estão de olhos vendados, então vou andar um pouquinho devagar. Oi, pode entrar. Pode vir aqui, por favor. Natália, né? Natália, Felipe, Aline. Oi, Marcos e Mion que estão falando aqui. Oi, Mion, olá. Seguinte, vocês têm que ficar vendados mesmo, tá? Porque é uma experiência sensorial que a gente está fazendo, que é pra não ter a visão, pra audição ficar bem aguçada, tá? Perfeito. Então é o seguinte, a gente vai colocar vocês em cadeiras agora, pra vocês jogarem um Sobe o Som. Vocês já deram entrevista e agora a gente vai ver o quão rápido vocês conseguem identificar uma música. A gente já gravou Gloria Groove, Sandy, vocês são... Demi Lovar. Com a da Demi, com a da Demi, exato, beleza. Separa as músicas da Demi aí, gente. Ó, os fãs da Sandy foram muito hardcore, eles mataram a música muito rápido. Da Gloria Groove também, eu quero ver se vocês vão ir bem, hein? Então, produção, pode colocar eles sentados na cadeira, devagarzinho. Vai ter uma cadeirinha aqui na altura da cintura, a produção vai colocar vocês. Esticar as mãos pra baixo assim, você vai sentir a cadeira. Isso, cuidado, cuidadinho aí, por favor, com todo mundo. Só pra eu saber quem é quem... Natália, levanta a mão. Ah, a Natália tá aqui. Felipe e Aline. Muito bem. O fato de ter as vendas, eu fiquei... Meu Deus, vai ter alguma coisa a mais. Assim, pronto. Pra vocês ficarem bem direitadinhos aqui. Certinho. Vou te girar um pouquinho aqui, Natália. Só aqui. Pronto. Maravilha. É o seguinte, eu vou soltar, então, uma música pra cada um, tá? Ok. Eu vou começar com a Natália. Primeira música é pra você, Natália, tá? Tá bom. A gente vai soltar a música, no momento que você sentir qual é, você fala o nome da música. Ok. Preparada? Uhum. 3, 2, 1, pode soltar. Sorry, not sorry. Respondeu? Matou? Boa. Boa. Eu tô sem ouvir a resposta dela, tá? Então, produção aí, me levanta a mão quando ela já tiver respondida. Ela foi bem, foi rápida, né? Foi, foi super rápido. Muito bem. Agora a gente vai com você, Felipe. Preparado? Tem que ter dicção pra falar? Não, você só fala a... Tudo bem. Você fala o nome da música e levanta a mão quando você falar, tá bom? Beleza. 3, 2, 1, pode soltar pro Felipe. Confident Rock Version. Boa. Boa. Muito bem. Tô nervoso, tô nervoso. Matou, confident, rápido e direto. Tá até nervoso, tá tremendo? Um pouquinho só, amigo, mas a gente vai fingir que não. Então, achei estranho o fato de a gente precisar estar vendado no palco. Porém, eu pensei assim, não, tá tudo bem. Falaram que é porque vai aparecer a resposta no telão, a gente não pode ver. Então, é isso. Então, vamos lá. Vou focar aqui no jogo. Aline, sua vez, tá? Tá. Vamos. Vou soltar a música pra você. Levanta a mão quando você souber a resposta. Em 3, 2, 1, pode soltar. Heart Attack. Muito bem. Ótimo. Agora é o seguinte. Eu vou dar uma turbinada no jogo agora. Que é o seguinte. Quem acertar primeiro, vai ganhar um ingresso pro The Town. Odeio vocês, não gosto mais de vocês. Acabou a mensagem aqui. Bora. Eu sei que vocês não conseguiram ingresso pro The Town, mas a gente tem um ingresso. E quem conseguir responder, primeiro vai ganhar um ingresso pro show. Preparados? Não. Agora é jogo, hein? Não. Agora é jogo. Respira fundo. E... 3, 2, 1... É confortável. Eu, eu respondi. Eu aqui, ó. Desculpa, perdão, gente. Amo vocês. De novo. Não tinha nem como responder. Você gritou. Muita amiga, perdão, perdão. Eu tô aqui. Amo vocês. Agora é o seguinte. Todos fiquem olhando pra frente. Foi rápido. Parabéns. Mas foi difícil de descobrir quem foi primeiro. Então, a gente vai fazer mais uma, só que agora, sem a venda. Fica olhando pra frente, tira a venda. Pode tirar a venda. Todo mundo olhando pra câmera, direto. Então, a gente vai mais uma vez. Se eu fosse vocês, eu olhava pra trás. Não tinha palavras, eu não tinha... O inglês, ele foi pra casa. Olá, como que vocês estão? Oi, que prazer. Obrigada. Não é uma coisa nenhuma. Foi muito especial ver ela olhando de frente pra mim. Assim, a Demi existe. A Demi sabe que eu existo. Demi, this is Natalia, Felipe. I'm shaking. Aline. Oi, how are you? Oi, Neil. Eu acho que a minha ficha ainda não caiu. Eu ainda tô meio que em choque, assim. A emoção não foi bem entendida aqui ainda. O que você tá sentindo? Não sei. O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Tô tremendo tanto. Ai, eu... Tem 15 anos que eu queria que isso acontecesse, que é o meu sonho. Meu Deus, não acredito. Quando eu cheguei aqui, eu queria muito ligar pra minha mãe. Porque... Eu desejei isso há tantos anos, mas... Ela também. Ela sabe quanto a Demi é importante pra mim. E ela já me falou várias vezes, assim, que o meu dia chegaria. E que ela queria que eu falasse pra ela, mãe, eu consegui. Então, quando eu cheguei aqui, eu só queria ligar pra ela, pra falar que eu finalmente realizei o meu sonho. Vocês não viravam, gente? Ela aqui, ela tava cantando logo atrás de vocês e vocês não viravam. Vira, gente. Não é possível. É que ela canta tão bem que parecia uma gravação, né? Muito obrigada. Natália, o que você tá sentindo? Eu não consigo te dizer. É... É um sonho. Ela não é real. Ela não tá aqui. Ela tá dizendo que você não é real. Eu sou real, sim. Tô aqui, ó. Carliosa. Como, como, como foi especial pra mim. Extremamente especial pra mim. Parte de mim sempre teve a Demi meio que como uma melhor amiga, que compartilhava as mesmas emoções e as mesmas vivências comigo. E aí, parte de mim ficou, tipo, caramba, é isso? Eu acho que agora, finalmente, eu tô conhecendo a minha melhor amiga. Felipe, você. Eu não tenho o inglês. É, eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Desculpa. Eu, eu, eu tô... Eu não tenho... Literalmente, eu não tenho palavras. Você... Você significa o mundo pra mim. É muito importante pra mim. Você tem sido pra nós. Pra nós. Pra nós. E você disse que você não tem o inglês. Você tá matando. Eu tô tentando. Você tá arrasando. Obrigado. Demi, deixa eu te contar. A Aline... Demi, deixa eu te contar. A Aline cantou no clipe de I Really Don't Care, que foi feito com fãs brasileiros no seu show de 2016. Você lembra? Você lembra? Sim. Como é que foi participar? Um sonho. Eu não conhecia ela e agora eu sinto que ela me conhece. Sim. Porque você viu ela no clipe. Natália, Natália viajou quase 900 quilômetros, o equivalente a 12 horas de carro ou 8 dias a pé da casa dela até o local do show que você fez em Goiânia em 2018. É um caminho longo. É um longo caminho. Muito obrigada. Significa muito pra mim. E o Felipe? O Felipe fez uma coisa que talvez você lembre. Ele conseguiu o telefone de alguém da sua equipe e ele ligou sem parar mais de 20 vezes até que ele atendeu. E implorou pra falar com você e ele conseguiu falar com você. Na época eu não falava inglês, tipo agora, né? Eu ficava falando te amo, te amo, te amo. Essa é a única coisa que eu consigo lembrar que eu falava pra você. Você, ah, eu vou falar em português realmente, acabou pra mim, o inglês, ele acabou, foi embora. E aí, depois de tanto eu falar, I love you, você pegou e falou, tipo, ok, eu entendi, tu me ama, então, já. Ele disse que repetiu tantas vezes que te amava que você respondeu, você falou, eu entendi, você me ama, que bom. E aí, Felipe, você achou que algum dia você ia falar com ela de novo? Não, nunca, nunca, não. Pode falar em português, meu. Obrigado. Quer dizer, assim, parte de mim sempre sonhou muito com isso, com poder falar contigo de novo, só que parecia sempre ser um sonho muito distante, né? No ano passado, ela foi tomar um café na Vila Mariana. Oh, sim, sim. E aí, eu fui te encontrar, só que você já tinha ido embora. Oh, não. Sim, e aí... E agora você tem... E aí, Natália, o que você sentiu a hora que você virou a cadeira ali? Eu ainda estou incrédula, isso aqui não é ela. Ela está dizendo que você não é verdade. Eu sou de verdade, sim. Então, vem cá, vem cá, dá um abraço, né? Dá um abraço. Pra ver que ela é de verdade mesmo. Ok, alright. E Aline, pode ser em português mesmo? O que você tem pra falar pra Dani? Você é o amor da minha vida. Eu sou sua fã há muitos anos e é sua música. E você como pessoa e como artista me ajudou em tantas coisas. Nos meus assos e meus baixos. E você é muito especial pra mim. Eu nem consigo acreditar que você aqui... Eu desejei isso por tantos anos, pedi tanto pra Deus e... Ah, viu? Deu certo. Obrigada. 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 Demi, a gente tem esses três fãs aqui representando milhares, milhões de outros fãs. Então, o que você tem pra dizer pra eles nesse momento? Olha, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso em falar com os meus fãs é dizer muito obrigada. Eu não estaria aqui sem vocês e eu sou muito grata por vocês, pelo apoio de vocês. Eu amo muito vocês. Demi, eu quero te agradecer muito por escolher o nosso programa, por aceitar fazer essa surpresa pra eles. Isso foi muito importante pra todos nós, porque somos todos muito fãs. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Muito obrigada por me convidar. Volte sempre que quiser. E, gente, um momento como esse hoje em dia não pode passar sem uma foto pra postar. Claro. Vamos lá. Então, eu vou tirar uma selfie, vem todo mundo pra cá. Posso ficar aqui embaixo? Ó, Caldeirão. Aê. Eu falei que a gente só tinha um ingresso no seu show hoje à noite e que eles iam concorrer por ele. Foi uma bagunça tão grande. Eu acho que a Felipe foi até que respondeu primeiro pelo ingresso. Ele gritou. Gritou, ele gritou, né? Então, mas a emoção é tamanha, que eu acho que eu vou pedir pra vocês fazerem um dois ou um, um para o in, para alguma coisa. Tô brincando, né, gente? Tô brincando. Você acha que eu ia fazer isso com vocês? Olha aqui, ó. Temos três ingressos pro detalhe hoje. Hoje é o dia de presentes aqui, ó. Aline, você vai no show da Demi. Natália vai no show da Demi. Felipe, você vai no show da Demi. Então, vocês três vão ver a Demi hoje à noite. Duas vezes no mesmo dia, não é incrível? Então, ó, aproveitem e me dá um abraço aqui a todo mundo. Aproveitem muito, muito, muito feliz por vocês. Muito feliz por vocês, tá? Aproveitem esse momento. Deus abençoe, tá bom? Vamos com tudo. E uma salva de palmas pra Demi. Obrigado, Demi. Obrigado. E tem um lindo show essa noite. Ai, eu quero abraçar todo mundo de novo. Vamos, pessoal! Benis! 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 Beating my heart cause it's freaking out. E aí